A gente já estava cansado de tanta promessa de um governo que foi eleito pelos samaradores. Um governo que no período da campanha eleitoral dele utilizou os contra-cheques e prometeu em mesa que iriam reintegrar os policiais demitidos da greve de 2001, da greve do governo carlista. Acreditamos, eu lembro muito na vitória de Wagner, no primeiro turno, eu estava em casa com a minha esposa e eu chorei muito, a alegria foi muito grande porque eu iria voltar para a corporação e aquela vitória nossa estava consagrada, a gente conseguiu derrotar um governo que já estava na Bahia há 40 anos. Então aquela expectativa foi muito grande, a emoção foi muito grande naquele momento. Então a gente chorou muito, a minha esposa chorou muito porque íamos em Wagner lá em casa. E aí o governo foi passando e foram vendo as frustrações, né? E a categoria começou a sofrer demais com isso, né? Nós temos uma lei, que é a 7.145, que é a lei da GAP, não cumprida por esse governo, pelos governos anteriores, criada em 97 no governo do Paulo Souto, prometida por esse governo a cumprir, na eleição dele, melhorando essa questão salarial, não cumprida. E de lá para cá a gente viu as mesmas práticas, tirar 20 reais da GAP, botar no soldo, a gente não tinha reajuste real, não teve ganho real, né? A questão da reintegração, o governo não reintegrou ninguém, foi demitido na greve de 2001. Nós ganhamos na justiça por três vezes, né? Para ser reintegrado o governo desdenha do poder judiciário baiano, um poder sério e combativo. O governo do estado não cumpriu uma lei federal, que é a lei de anistia, lei 12.191 do governo Lula, em 13 de janeiro de 2010 ele sancionou, dos 13 estados da federação, apenas a Bahia não cumpre essa lei, uma lei de anistia, partindo do governo dos trabalhadores, é uma coisa absurda. Dilma, em 2011, fez mais outra lei, a 12.205, de anistia, que o governo da Bahia mais de uma vez não cumpriu. Ganhamos na justiça, então assim, foram vários fatores que levaram à inclusão desse movimento pelo desrespeito total, pela falta de diálogo. O governo fala que a gente não queria negociar com ele, é menos verdade, porque nós enviamos vários ofícios para o comandante-geral da corporação, para o secretário de segurança, para o governo do estado, teve uma mente de negociação que não andou. Infelizmente, a parte da mídia aí, utilizada pelo governo para tentar denegrir as lideranças do movimento e a corporação, só causou um dano maior, porque se a greve, naquele momento, a nossa luta reivindicatória, o governo sentasse no segundo ou terceiro dia, nada disso tinha acontecido. Mas, infelizmente, esses foram os fatores que levou a eclodir o movimento. Não. Até agora, nós estamos esperando o cumprimento do acordo. Um acordo para o movimento ser encerrado, que é a questão do pagamento da H45 parcelado. A anistia não está sendo cumprida, porque a gente está vendo policiais ainda presos e perseguidos. Ele falou que logo após o movimento, estabeleceria uma mesa de negociação, publicaria, inclusive, o Diário Oficial isso, uma mesa de negociação para continuar a negociar as outras pautas, que é um plano de carreira para a categoria, a criação do Código de Ética, a regulamentação da salubridade, periculosidade e do auxílio-acidente, que está na lei, e nada disso ainda foi cumprido. Então, isso é uma lacuna que está aberta. A prova disso é que a categoria está insatisfeita pelo não cumprimento desse acordo. Esperamos ainda que o governo sente-se à mesa, convoque aí o público do Diário Oficial, monte à mesa, para que a gente continue essa negociação. Para que não se volte de novo a categoria se satisfazer totalmente, podendo aí no futuro, daqui a três, quatro, cinco anos, sabe lá quem, a categoria insatisfeita voltar a fazer o movimento de novo, já que o governo não está cumprindo com o acordo após o encerramento do movimento. O Rio de Janeiro, historicamente, é um estado que nunca teve luta nessa categoria. Um pessoal que adentrou agora a luta, nós ficamos satisfeitos com isso, para o Rio de Janeiro ter despertado. Queriam fazer uma ligação com a greve daqui, a do Rio, com a greve nacionais, que é uma mentira, outra falácia. Não há ainda uma organização nacional para isso. Lógico, nós estamos trabalhando essa organização nacional, não por questão salarial. A nossa luta maior é pela desmilitarização e unificação das polícias. No futuro, pode, assim, a nível de Brasil, a gente se unir para transformar a nossa polícia, porque a gente não quer mais. O modelo de polícia que está aí militarizado é um modelo falido. A gente quer um novo modelo de polícia para a sociedade. A sociedade, inclusive, não concorda mais com esse modelo de polícia. Então, o Rio de Janeiro, eu achei que eles erraram um ponto, e ter esperado muito. Poderam até ter parado antes, ter lutado logo por ele antes. Mas eu acho que foi um avanço, despertou lideranças no Brasil para mudar, porque a nossa luta nunca foi corporativista. A nossa luta é por uma segurança pública melhor para essa sociedade que paga o nosso salário, que não suporta mais essa violência estabelecida no país. Se a gente fizer uma enquete hoje, botar na população de Salvador, na Bahia, sobre a segurança pública do nosso estado, você vai ter um número alarmante. 99% da população não aguenta mais os estes de violência que estão no nosso estado. Então, a prova é que a política de segurança pública do governo não vem nada certo. Nós estamos lutando contra o governo? Não. Nós estamos lutando a favor de uma política de segurança pública correta. Nós queremos um modelo. Nós queremos que o governo sente a mesa para discutir com a gente. Então, eu acho que o Brasil inteiro despertou, depois do movimento da Bahia, está acontecendo agora, nesse momento, a greve da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, provando que os movimentos vão continuar eclodindo. 2001 foi assim, 97 foi assim, 91 foi assim. Essas lutas não vão parar, porque a gente entende que a segurança pública é um bojo. E tem que haver uma melhora, não só propaganda. Na Bahia. Olha, senhor, eu vi a minha prisão de forma arbitrária e absurda. A prática que o governo do PT fez aqui na Assembleia Legislativa era coisa que a gente só tinha visto, eu particularmente não vi, porque eu nasci em 69, mas só tinha visto na televisão na época da ditadura militar. O DOPS foi estabelecido nesse estado aqui. O CAB, não só à Assembleia Legislativa, todo o seno administrativo foi sitiado, cercado, rasgar a Constituição Federal. O direito de ir e vir do cidadão foi desrespeitado. O ato da prisão foi outro ato absurdo, arbitrário. A minha prisão realmente causou um dano ao movimento, o movimento continuou sem dúvida nenhuma. Mas a prisão causou pela forma que foi feita. A gente estava prendendo um trabalhador, uma pessoa feruda sindical, como todo o movimento, todo o PT que está no governo hoje sempre fez. Até o poder independente do Estado, que é o Poder Judiciário do Tribunal de Justiça aqui, foi fechado, né? Todo ele lacrado. Houve atiradores de elite em cima do Tribunal de Justiça, se permitia aqui. Houve uma intervenção federal no Estado. Então, nós vimos cenas aqui de 64. Jamais esperaremos ver. A força militar bélica que veio para a Bahia, nem se compara que foi com o daifo alemão, lá foi muito menor. E aqui estava lidando com o trabalhador. Então, para a gente, tudo aquilo, né? Foi uma forma absurda. A presidente da República, pô. A mulher militante, guerreira, aplaudo ela pelo período que ela lutou. Todo mundo sabe da história dela. Bancar uma luta dessa, para a gente, foi realmente frustrante. Mas a luta é uma luta continuada. Nós estamos buscando apoio em todos os segmentos da sociedade, né? Porque a gente não entende como é que pode uma entidade de classe, em pleno século XXI, né? Protegida pela Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 7º, ser fechada, sua conta bloqueada, pelo governo do Estado. Então, é uma verdadeira aberração. Não, a ditadura continua sendo implementada no nosso Estado. Nós queremos a volta da nossa entidade, que é uma entidade de classe, legalmente constituída. Não se pode estar fechada até hoje. A questão da minha reintegração é outra aberração jurídica. Nós temos três pedidos do Poder Judiciário, mandando me reintegrar com a população e o governo não cumpre. Então, você vê um contraditório. Para fechar a entidade, está lá lacrado. Para a minha reintegração, o governo não cumpre a decisão judicial. Então, esperamos, temos cada apoio em todos os segmentos da sociedade, cobramos da sociedade que ela clame, que ela grite contra essa aberração, porque essa prática já foi abolida no nosso país. Essa prática nós não queremos mais viver. Em 1964, chega disso, aqueles tempos de chumbo, não queremos mais. Nós estivemos aqui na Assembleia, pedimos apoio a vários deputados, inclusive, na semana que vem agora, estamos fazendo um documento oficial, meu e da entidade, para entregar a cada deputado em mãos, para oficializar, porque, de boca, eles falaram que estão achando um absurdo o que vem ocorrendo, a reabertura da entidade, a minha nova reintegração. Então, nós vamos fazendo um documento, um protocolo de documento em cada gabinete da casa, ao presidente, ao líder do governo, ao líder da oposição, para que se cobre do governo a oposição em relação a isso. Porque não vê cabimento para não cumprimento da minha decisão judicial e o desbloqueio da entidade. Olha, a visão que a gente tem na sociedade é que o momento foi vitorioso, a sociedade toda nos apoiou. Lógico, depois de uma mentira, de uma farsa, de uma TV como a Rede Globo, que está acostumada a fazer isso com o povo brasileiro, de mentir, de enganar, já fez isso. Em décadas passadas, na eleição do presidente Lula, inclusive, e outras fraudes dela, está provado, inclusive, nos autos do processo, que ela fraudou, que ela montou aquela fala, tanto que na gravação ela bota reticências. Aquilo ali ela tentou criminalizar o movimento, já que a sociedade estava toda do nosso lado. Por quê? Só por causa do carnaval do Rio de Janeiro. A Globo gasta fortuna naquele carnaval, por causa daquilo ali, não se preocupou com a população, não se preocupou com a segurança da população, e tentou criminalizar o movimento. Essa fraude caiu, nós já entramos em passão contra a Rede Globo, está provado que a sociedade apoiou o nosso movimento, porque ela quer uma segurança pública melhor, isso aí a gente não tem dúvida disso, e a nossa luta vai continuar por uma segurança pública melhor. Eu vim com tristeza, quase 90% do segmento da mídia, infelizmente, mentiu, enganou, tentou comprar a mente das pessoas, e eu fico triste, porque eu confio muito na imprensa brasileira. E nós temos hoje o quarto poder nesse país, que é a mídia, que ela tem o poder de mudar e transformar esse país. Eu espero que depois desse movimento aqui, muitas delas não fiquem com apêndice ligada ao governo, já que o governo gasta quatro vezes mais em propaganda do que em segurança pública, um exemplo disso. Então a gente sabe que parte da mídia está aí na mão do governo, espero que a mídia faça o verdadeiro papel, como rege a Constituição, como rege a democracia nova nesse país. Que ela seja independente, que ela mostre a verdade, porque a palavra de Deus fala, como serve do Senhor, em João 8, 32, com excelência da verdade, a verdade vos libertará. Então eu fiquei triste com parte da mídia, mas graças a Deus, parte dela mostrou a verdade, as redes sociais estão de parabéns, que é essa mídia, ninguém consegue calar, ninguém consegue alcançar, apesar de eu ter o meu Facebook bloqueado, por ódio inicial, outra coisa absurda, eu estou com o meu Facebook bloqueado, minha poupança, minha conta corrente, uma linha telefônica minha, toda a minha vida bloqueada por um governo dos trabalhadores. Então é mais uma prática da ditadura. Não tenho dúvida nenhuma que houve interesse da grande mídia, dos grandes empresários, eles só não pensaram naqueles que eles deveriam se preocupar mais, que é a sociedade, aqueles que sofrem mais. Por que tinha 5 mil soldados do exército aqui, toda a tropa aqui, blindados, helicópteros, enquanto a sociedade na rua estava sofrendo? Por que não colocou negociadores aqui e essa tropa na rua para poder trabalhar? Para você ver que a mídia não tem preocupação nenhuma nesse momento em mostrar as verdades do fato. Eu não posso agora falar da entidade da TEM, porque a questão da eleição é uma vereadora. Você deu uma pancada... Eu não posso agora falar da TEM.